Olá, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu sou a Bia e no vídeo de hoje eu vou trazer para vocês mostrando a minha sala de jantar. Assim, eu comprei uma mesa de seis cadeiras lá no site do Madeira, um armarinho e hoje eu vou mostrar todinho para vocês. Então, se vocês gostam desse tipo de jantar, não esqueçam de deixar o like e de se inscrever aqui no canal, porque ajuda muito. Bora para o vídeo. A parede da minha sala, olha só, o meu quadro maravilhoso. Esse quadro eu comprei de um senhor que veio lá do Rio Grande, eu acho que peguei uns 200 reais nele. Ele retrata uma família do interior, né, que lida no sítio, assim, daí eu me identifiquei, porque a gente é do interior também, né, que é um sítio, desse papel que eu comprei lá no Shopping, né, que é um papel de parede de lavar. Paguei para essa parede aqui, ó pessoal, e para essa aqui eu paguei 160 reais, daí foi meu marido que colocou. olha só. Então, aqui tem uma planta, falta comprar o vaso ainda, né, daí aqui tem o nosso tripézinho, uma caneta, aqui tem uma orquídea, aqui tem um budinha, a gente vai colocar um incenso, aqui tem uma florzinha, gente, que tem ameixa, tem tudo que vocês possam imaginar, tem aí dentro. Aqui tem mais um orquídeo, gente, que era a muda dessa aqui, ó, essa aqui tá dando muda, tá vendo? Aí tava demais, aqui eu tirei, eu preciso, assim, eu preciso comprar vaso para todas as minhas plantas. Aqui é a nossa ring light, pequenininha, e aqui é o meu armarinho, ó, esse armarinho eu comprei lá no site do Madeira, paguei 460 reais nele, ó, ele tem uma gaveta para montar, né, meu marido que monta, tem uma gaveta de bagunças, né, bem grande, dá para apanhar muita bagunça. Aqui embaixo eu vou colocando um pouco de louça, ó, não tenho louça, você ainda tem que comprar uma louça. Quero comprar um jogo de louça bem lindo, olha só aqui também. Quero comprar um jogo de louça maravilhoso para colocar aqui, ó, uma xícarazinha, algumas coisinhas aqui dentro. Olha só, eu simplesmente achei linda essa parede, ó, olha que lindo que ficou. Achei maravilhoso, assim, precisa dar mais umas, uma parte de decoração, mas isso com o tempo a gente consegue, né? Até agora eu vou virar a câmera aqui para vocês verem para cá. Ó, aqui é a mesa, ó, ficou uma claridade. Ali são as máscaras, né, que em muitos lugares a gente usa ainda. Então, aqui era a minha antiga cozinha. Ainda não tenho lustre, mas eu vou comprar. Por hora eu coloquei aquela cortina ali, que é um blackout, né? Olha só a mesa, uma mesa, ela é de MDF, ó. Olha que bonitinha aqui a lateral dela, ó. Olha embaixo o pezinho. A coisa mais linda dessa mesa, que fez eu comprar ela para cima, foi o pezinho, olha que lindo. Eu comprei essa mesa, deixa eu ver se você consegue mostrar a verdade para vocês, por causa desse pé. Ele é muito lindo. Olha o acabamento dela aqui, a lateral, e ela é enorme. Se quiser colocar mais duas cadeiras, bem grande, ó. Daí lá eu vou... Imagina com um blackout, né? Tipo, avelã. Deixa eu ver aqui. Olha só. Blackout. Eu achei que combinou, super combinou com a mesa, né? Que lindo. Essa aqui eu paguei R$ 1.800,00 lá na Americanas, pessoal. E ainda eu tô pagando, né? Agora a Americanas tá falindo, mas... A minha mesa veio... Bem, olha que bonito. Eu adorei, assim, acho que falta ainda um arranjo, um centro. Mas devagarzinho a gente vai conseguindo, né? Um quadro pra pôr aqui. Coloca nos comentários se vocês têm alguma dica de decoração. Olha essa cadeira que linda que é o acabamento. Elas são enveludinhas, ó. Olha, é um pano, assim, bem fofinho. Ancia. Olha que bonito, ó. Tem esses botãozinhos. E é muito, muito confortável. E é pesado e é forte. Olha só os pezinhos, né? Tá vendo o acabamento tudo em madeira? Assim, eu achei maravilhosa, sabe? A minha sala de jantar. Deixa eu ver se consigo de lá pra cá. Olha lá, pessoal. Uma vista da minha sala de jantar, ó. Assim, eu super amei, sabe? Eu achei... Eu achei bem bonito, assim. E é bem do ladinho da cozinha, né? A gente acaba pra servir. O que eu mais gostei dessa sala foi do aparador. Achei ele muito lindo. Olha as mesas, cadeiras. Eu adorei, assim, super recomendo, né? E ainda... Tamo aí terminando de pagar, né? Olha que bonitinho os pezinhos do aparador também são de madeira. Bom, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu tava meio sumida aqui do canal, porque na semana passada o meu marido sofreu um acidente de moto, né? Uma mulher imprudente invadiu a preferencial e bateu nele. Mas, graças a Deus, a perda foi só material, né? Ele quebrou o pé e a tíbia, mas, graças a Deus, passa bem. Está se recuperando. E, se Deus quiser, logo, logo, ela estará bem. Então, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o like e de se inscrever aqui no canal. Um grande beijo no seu coração. Até a próxima. Tchau! Tchau!